A saúde mental é um dos pilares fundamentais para o bem-estar humano, e os enfermeiros têm um papel essencial nesse cuidado, oferecendo suporte contínuo e um ambiente seguro para que pacientes possam expressar suas dificuldades. Nos cuidados em saúde mental, os enfermeiros atuam além dos tratamentos médicos, ajudando a identificar necessidades emocionais e psicológicas, administrando medicamentos e monitorando respostas para adaptar os planos de tratamento conforme necessário. O apoio aos familiares também é fundamental. A enfermagem ajuda a manter a comunicação clara e incentiva a participação ativa das famílias na recuperação dos pacientes. Entre as intervenções terapêuticas mais comuns estão as colaborações com psicólogos e psiquiatras, como na terapia cognitivo-comportamental, ajudando a identificar padrões negativos de pensamento. Outra abordagem importante é o cuidado centrado no paciente, com planos personalizados e suporte emocional, incentivando a autonomia e o bem-estar do paciente. Durante situações de crise, como surtos psicóticos, os enfermeiros mantêm a calma e aplicam técnicas de contenção e apoio para estabilizar o paciente. Na prevenção de recaídas, enfermeiros trabalham para garantir a adesão ao tratamento e fortalecem a rede de apoio social dos pacientes. Atividades como terapia ocupacional, exercícios físicos e mindfulness são incentivadas para promover estratégias saudáveis de enfrentamento. A reabilitação psicossocial também é essencial. Enfermeiros orientam os pacientes a manter uma rotina equilibrada e habilidades interpessoais, facilitando a reintegração à sociedade. O campo da enfermagem em saúde mental enfrenta desafios, mas avanços tecnológicos, como aplicativos de saúde mental e telemedicina, estão permitindo um acompanhamento remoto eficaz. A enfermagem continua a ser um pilar essencial na promoção da saúde mental, integrando conhecimento técnico e humanização.